Boa noite, galera! Galera da OLX, tô passando aqui pra avisar pra vocês, aí a mulherada aqui fica de olho na OLX. A gente tá vendendo essa cama, essa cama já não é... uma cama muito boa, de madeira, de pau duro mesmo. E a mulher que quiser fazer um negócio bom aqui comigo nessa cama aqui, viu? Entre com... Você não falou que o vídeo era assim, não. A mulher que quiser fazer um negócio bom comigo nessa cama aqui, viu? Pode entrar em... Não tem graça esse vídeo, não.